Leitura do dia 12 de janeiro Continuação do capítulo 22 do livro de Jó a partir do versículo 12 O título deste capítulo 22 diz assim Ele faz, acusa Jó de diversos pecados e o exorta ao arrependimento Então você continua ouvindo o capítulo 22 a partir do versículo 12 Porventura Deus não está na altura dos céus Olha para a altura das estrelas quão elevadas estão E dizes que sabe Deus disso? Porventura julgará por entre a escuridão As nuvens são o esconderijo dele para que não veja E ele passeia pelo circuito dos céus Porventura consideraste a vereda do século passado Que pisaram os homens iníquos? Eles foram arrebatados antes do seu tempo Sobre o seu fundamento um dilúvio se derramou Diziam a Deus, retira-te de nós E que foi que o Todo-Poderoso nos fez? Ora, ele encheira de bens as suas casas Pelo que longe de mim o conselho dos ímpios Os justos o viram e se alegraram E o inocente escarneceu deles Dizendo, na verdade os ímpios foram destruídos E o fogo consumiu o resto deles Une-te, pois, a Deus e tem paz E assim te sobrevirá o bem Aceita, peço-te a lei da sua boca E põe as suas palavras no teu coração Se te converteres ao Todo-Poderoso Serás edificado Afasta a iniquidade da tua tenda Então amontoarás ouro como pó E o ouro de ofir como pedras dos ribeiros E até o Todo-Poderoso Te será por ouro e por prata amontoada Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso E levantarás o teu rosto para Deus Tu orarás a ele e ele te ouvirá E pagarás os teus votos Determinando tu algum negócio Ser-te-á firme E a luz brilhará em teus caminhos Quando te abaterem Então tu dirás Haja exaltação E Deus salvará a humilde Quando te abaterem Quando te abaterem Então tu dirás Haja exaltação E Deus salvará ao humilde E livrará até ao que não é inocente Sim, ele será libertado Pela pureza de tuas mãos Jó capítulo 23 Jó deseja apresentar-se perante Deus E confia na sua misericórdia Respondeu porém Jó e disse Ainda hoje a minha queixa está em amargura A violência da minha praga Mais se agrava Do que o meu gemido Ah, se eu soubesse Que o poderia achar Então me chegaria ao seu tribunal Com boa ordem Exporia ante Ele a minha causa E a minha boca Encheria de argumentos Saberia as palavras Com que ele me responderia E entenderia O que me dissesse Porventura Segundo a grandeza De seu poder Contenderia comigo Não Antes cuidaria de mim Ali O reto Pleitearia com ele E eu me livraria Para sempre do meu juiz Eis que se me adianto Ali não está Se torno para trás Não o percebo Se opera a mão esquerda Não o vejo Encobre-se a mão direita E não o diviso Mas ele sabe o meu caminho Prove-me E sairei como ouro Nas suas pisadas Os meus pés Se afirmaram Guardei o seu caminho E não me desviei dele Do preceito de seus lábios Nunca me apartei E as palavras da sua boca Prezei Mais do que o meu alimento Mas Se ele está contra alguém Quem então o desviará O que a sua alma quiser Isso fará Porque cumprirá O que está ordenado A meu respeito E muitas coisas Como estas Ainda tem consigo Por isso me perturbo Perante ele E quando isso considero Temo-me dele Porque Deus Macerou o meu coração E o Todo-Poderoso Me perturbou Porquanto não fui desarraigado Antes das trevas Nem encobriu a escuridão O meu rosto Capítulo 24 Jó contesta que os ímpios Muitas vezes Fiquem sem castigo Nesta vida Visto que do Todo-Poderoso Se não encobriram os tempos Por que não veem os seus dias Os que o conhecem Há os que até os limites Removem Roubam os rebanhos E os apacentam Levam o jumento do órfão Tomam em penhor O boi da viúva Desviam do caminho Os necessitados E os miseráveis da terra Juntos Se escondem Eis que como jumentos Monteses No deserto Saem a sua obra Madrugando para a presa O campo raso Dá mantimento a eles E aos seus filhos No campo Cegam o seu pasto E vindimam A vinha do ímpio Ao nu Fazem passar a noite Sem roupa Não tendo ele coberta Contra o frio Pelas correntes Das montanhas São molhados E não tendo refúgio Abraçam-se Com as rochas Ao orfãozinho Arrancam do peito E aceitam O penhor do pobre Fazem com que os nus Vão sem veste E aos famintos Tiram as espigas Dentro dos seus muros Fazem o azeite Pisam os lagares E ainda têm sede Desde as cidades Gemem os homens E a alma dos feridos Clama E contudo Deus Lhe o não imputa Como loucura Eles estão Entre os que se opõem A luz Não conhecem Os seus caminhos E não permanecem Nas suas veredas De madrugada Se levanta O homicida Mata o pobre Necessitado E de noite É como ladrão Assim como Os olhos Do adúltero Aguardam O crepúsculo Dizendo Não me verá Olho nenhum E oculta O rosto Nas trevas Minam as casas Que de dia Assinalaram Não conhecem A luz Porque amanhã Para todos eles É como sombra De morte Porque sendo conhecidos Sentem os pavores Da sombra Da morte São ligeiros Sobre a face Das águas Maldita é a sua porção Sobre a terra Não voltam Pelo caminho Das vinhas A secura E o calor Desfazem As águas Da neve Assim Desfará A sepultura Aos que pecaram A madre Se esquecerá Deles Os vermes Os comerão Gostosamente Nunca mais Haverá Lembrança Deles E a iniquidade Se quebrará Como a árvore Afligem A estéreo Que não dá Luz E a viúva Não fazem bem Até aos poderosos Arrastam Com a sua força Se eles se levantam Não há vida segura Se Deus Lhes dá descanso Estribam-se nisso Seus olhos Porém Estão nos caminhos Deles Por um pouco Se alçam E logo Desaparecem São abatidos E encerrados Como todos os outros E cortados Como as pontas Das espigas Se agora Não é assim Quem me desmentirá E desfará As minhas razões Capítulo 25 Bildade sustenta Que o homem Não pode Sem presunção Justificar-se Diante de Deus Bildade sustenta Que o homem Não pode Sem presunção Justificar-se Diante de Deus Capítulo 25 Então respondeu Bildade O suíta E disse Com ele Estão domínio E temor Ele faz paz Nas suas alturas Porventura Tem número Os seus exércitos E para quem Não se levanta Sua luz Como pois Seria justo O homem Perante Deus E como seria Puro Aquele que Nasce da mulher Olha Até a lua Não resplandece E as estrelas Não são pura Aos seus olhos E quanto menos O homem Que é um verme E o filho do homem Que é um bicho Capítulo 26 Jó repreende Bildade E exalta O poder De Deus Jó porém Respondeu E disse Como ajudaste Aquele que não Tinha força E sustentaste O braço Que não tinha vigor Como aconselhaste Aquele que não Tinha sabedoria E plenamente Me fizeste Saber a causa Assim como era Para quem Proferiste Palavras E de quem É o espírito Que saiu De ti Os mortos Tremem Debaixo Das águas Com os seus Moradores O inferno Está nu Perante ele E não há coberta Para a perdição O norte Estende Sobre o vazio Suspende A terra Sobre o nada Prende as águas Em densas nuvens E a nuvem Não se rasga Debaixo delas Encobre a face Do seu trono E sobre ela Estende a sua nuvem Marcou um limite A superfície Das águas Em redor Até aos confins Da luz E das trevas As colunas Do céu Tremem E se espantam Na sua ameaça Com a sua força Fende o mar E com o seu entendimento Abate a sua soberba Pelo seu espírito Ornou os céus A sua mão Formou a serpente Enroscadiça Eis que isto São apenas As orlas Dos seus caminhos E quão pouco É o que temos Ouvido dele Quem pois Entenderia O trovão Do seu poder E prosseguindo Jó Perdão Jó Capítulo 27 Do versículo 1 Ao versículo 5 Jó sustenta Sua integridade E sinceridade Jó Capítulo 27 E prosseguindo E prosseguindo Jó em sua parábola Disse Vive Deus Que desviou A minha causa E o Todo-Poderoso Que amargurou A minha alma Enquanto em mim Houver Alento E o sopro De Deus No meu nariz Não falarão Os meus lábios Iniquidade Nem a minha língua Pronunciará Engano Longe de mim Que eu vos Justifique Até que eu expire Nunca apartarei De mim A minha sinceridade Amém Terminei de ler A leitura Referente O dia 12 De janeiro Jó Capítulo 27 Do versículo 1 Até o versículo 5 Na próxima gravação Você estará ouvindo A leitura Do dia 13 De janeiro A continuação Do capítulo 27 A partir do versículo 6 Eu espero você Na próxima gravação Deus te abençoe Abundantemente Não deixe de ouvir Todo o livro De Jó Tenha Interesse E também Curiosidade De saber O que aconteceu Com Jó Com estes amigos Que só Acusaram Jó E o que Deus Falou Também Com Jó Você Fique atento Não deixe De ouvir A continuação Deste livro E de toda a Bíblia De Gênesis A Apocalipse Eu espero Que você Tenha Desejo De ouvir Toda a leitura Da Bíblia Em ordem Cronológica Por Neuza Baldini Deus te abençoe Tchau 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 Tchau